E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na estreia aqui do Romelu Lukaku pelo Chelsea, beleza? Então, o Chelsea realmente, depois de vencer a Premier League, depois, desculpa, depois de vencer a Champions, foi lá e comprou uma arma nuclear, né, cara, pra botar no ataque. O único ponto que talvez o Chelsea poderia melhorar um pouco, eles foram lá e melhoraram muito, né, cara? Eles compraram simplesmente a besta enjaulada aí, o Lukakão da massa, uma das contratações mais caras da história. E ele já estreou metendo gol, cara, então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na estreia dele aqui. Espero que vocês tenham curtido a ideia desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu like aí, por favor, que é muito importante, se inscrever aqui no canal pra você não perder nada aí do futebol europeu. Eu sempre tô postando vídeos de reações aqui pra vários jogadores diferentes, as estreias, quando eles vão bem. Então não esquece, fechou? Partiu então, pessoal. Meu irmão, na moral, imagina só que moral que deve ser. Olha, não, a primeira jogada aqui, isso aqui eu acho que é o primeiro jogo do Lukaku com a camisa do Chelsea nessa volta pro clube dele, né? Olha só, a primeira jogada dele, cara, olha esse trabalho de pivô, maluco. Recebeu a bola aqui, ó. Irmão, tu é fraco, na moral, tu é patinho, patinho. Tentando marcar o Lukaku aqui, ó, a proteção de bola do Lukaku, mano. Ele é um muro, ele é uma parede, não é que ele seja, não é que ele seja forte, não, irmão. Ele é uma parede, broto. Ele é um muro, entendeu? E aí, de novo aqui o... Ah, esse é o lance do gol até, né? Que ele já mete aqui o gol. Ele que fez o trabalho de pivô, primeiramente, né? Ele que deu a protegida na bola. Abriu o espaço, aí saiu correndo. Olha o cara tentando marcar ele aqui, ó. Olha lá. Capotou, irmão, na moral. Faltou o whey protein, brother, na moral. No lanche da tarde, tenta botar uma aveia aí na tua comida, por favor. Um pouco mais de nutriente aí, umas vitaminas diferenciadas e tal. Porque, irmão, olha só que patético isso aqui, cara. Tu for marcar um cara brutamonte desse, tu tá ferrado, irmão, na vida. Tu tá ferrado na vida, brother. Olha isso aqui, cara. Olha esse lance. Saiu. Caiu assim. Olha. Aí o Lukaku ficou completamente sozinho, né? Ó, de novo aqui, ó. Ele ganhou, mano, nessa bola. Deve ser um inferno marcar esse cara. Olha a proteção dele. Olha como ele já gira querendo... Ele quer jogo, irmão. Ele não tá nem aí pra nada. Ele quer fazer bullying com todo mundo, brother. É o maluco na hora do recreio que chega que tu tá comendo uns cheetos. Ele chega e não tapa nos cheetos assim, ó. Pra fazer bullying contigo, irmão. Pra fazer você chorar. Voltar pra casa chorando na Kombi. É esse o Lukaku, entendeu? Ele faz bullying com os jogadores. Não é jogo esportivo, não, entendeu? Ele é um monstro, irmão. De novo aqui, ó. Mais um lance. Cortando agora pro meio, mano. Aí teve que parar na falta, né? Mas é absurdo. Olha a agilidade dele. Olha como é que ele consegue... Irmão, não tem como parar esse cara, velho. Tô te falando na moral. Nesse time do Chelsea, isso vai ser assustador, cara. Eu achei que o Chelsea não ia ter dinheiro pra contratar ele, cara. Que isso? Lukaku! Caraca! Que defesaça, mano! Caraca! Que defesaça do Leno, mano! Que isso, rapaz? Era pro Lukaku ter metido dois gols aqui, ó. Conduzindo de novo. Protegendo muito bem a bola. Aí aparece aqui no final do vídeo o Lukaku que você viu hoje. Você não vai ver mais, né, mano? Então, realmente, é aquele Lukaku que a gente viu no Chelsea, né? Um tempão quando o Lukaku jogou lá no Chelsea. A gente não vai ver mais, né, cara? Esse Lukaku é uma versão... Lukaku com esteroide, né, mano? É um maluco que é muito mais... Muito mais jogador do que nessa época aí do Chelsea, né? Depois que a gente saiu do Chelsea, ele passou por uma grande evolução na carreira dele, né? Muito mais experiente agora. Já disputou a Copa do Mundo, né? Já foi muito longe com a Bélgica. Já foi campeão do Campeonato Italiano, né? Já mudou lá o que o Campeonato Italiano... O funcionamento do Campeonato Italiano, né, rapaziada? É o rei da Itália na última temporada, o Lukaku, né? Antes também não passou... Não foi tão bem assim no Manchester United. Mas, cara, antes no Everton tinha doutrinado. Carregou muito o Everton. Jogava muito no Everton. E, assim, esse Lukaku é realmente diferente, cara. E era pra ter metido mais um gol aqui, né? Caramba, que defesa do... Ó, a bola perfeita aqui, ó. Caraca, irmão. Não faço a menor ideia de como é que o Leandro pegou essa bola. Sério. Eu não faço a menor ideia. Pessoal. Ó, uma jogada aqui de novo do Lukaku trabalhando ali pro Jorginho com o Havertz. Tá maluco, rapaziada. Tá maluco. Vamos ver aqui os gols. Eu quero ver o outro gol do Chelsea. A gente só viu... Ah, a gente só viu esse, né? Que foi ali a assistência pro Lukaku sozinho. O cara quase morreu. Até o mole, né? E aí o Lukaku fez o gol. Eu quero ver o outro gol do Chelsea. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Deixa eu passar aqui. Opa, peraí. Ó, foi o Reese James, mano. Que sapatada, hein? Golaço, cara. Na gaveta, mano. É isso, rapaziada. E o Lukaku fez alguma coisa nessa jogada? É, ó. O pessoal que aconteceu. Olha só. Olha que doideira. A diferença que faz o Lukaku nesse time. O Lukaku perdeu a bola aqui. Perdeu não. Meio que sofreu a falta aqui, né? Mas toda a defesa tinha vindo pra aquele lado, né? Olha a defesa do Arsenal como tá posicionada aqui mais pro canto da tela, pra esquerda, né? Olha só isso. E aí o Reese James apareceu lá em cima, ó. Como quem não quer nada, entendeu? Aí o pessoal tava preocupado com esse canto do campo. Deixou aberto aqui pro Reese James. E aí ficou fácil pra ele. Olha o espaço que ele teve pra dominar, pra chutar. E aí o James chuta bem pra caramba, né, rapaziada? É um lateral que sabe muito jogar ofensivamente. Então foi até um chute acima da média aqui, né? Foi um baita golaço. Mas sozinho, né, cara? Porque a defesa tinha se posicionado e ido pra lá, perto do Lukaku, né? Pra realmente ficar preocupados com ele. Agora, é o que eu te pergunto. Ah, tudo bem, o gol não foi do Lukaku, a assistência não foi do Lukaku. Mas isso a gente não percebe, entendeu? A influência que o jogador faz num time, na marcação do time adversário. É igual o Messi no Barcelona. Pô, o Messi pode estar sem encostar na bola. Mas, irmão, os oponentes estão fechados, irmão. Fechados com o medo do Messi. Ficam acompanhando onde o Messi tá indo. Porque sabe que é um cara que pode do nada inventar uma parada de outro mundo. Você viu fazer um gol e tu nem viu, entendeu? Então, existe essa preocupação. Isso muda o jogo. E agora, pro time do Chelsea, mano, muito mais espaço vai aparecer. Muito mais jogadores vão poder se destacar aqui. Porque o outro time vai ter que ficar de olho no Lukaku, mano. Quando for o Lukaku lá pro meio da área, tem que ser marcação tripla em cima dele, irmão. Entendeu? Tem que segurar ele no chão. Porque se ele pular pra cabeça, quem é que vai disputar no alto com ele? Na moral. Entendeu? É complicado, pessoal. Mas, enfim, é isso o vídeo, então. Estreia do Lukaku. Espero que vocês tenham curtido aí. Comenta aqui embaixo o que você achou da contratação da primeira partida aí do Chelsea junto com o Lukaku. Como é que você achou que ele jogou e tudo mais. E eu achei, assim, sensacional. Pelo que eu vi aqui dos highlights, ele vai fazer muita diferença mesmo no time do Chelsea. Beleza? Mas é isso, então, rapaziada. Um grande abraço. Valeu e até o próximo.